Fala aí galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aí mais uma vez, preparamos mais um vídeo excelente, excepcional, incrível pra vocês, tá? Uma reflexão, vocês que já são inscritos no nosso canal já sabem como funciona aqui, você que não é inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, seja muito bem-vindo Tamo aí, preparamos uma reflexão pra você, um tema muito intuitivo e oportuno, um problema pandêmico que nós estamos vivendo aí nos últimos dias no nosso planeta, tá? Nem tudo está perdido, galera, nem tudo está perdido Deus é grande pra nos livrar de todo mal, beleza? Segue aí, curte esse vídeo aí, vamos pra nossa vinheta Sem mais, tamo junto, se inscreve, deixa like, é nóis! A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.